MMO Saber Force Gamings, a sua loja de jogos na internet. Este vídeo é um oferecimento de Game Helper, o melhor e maior portal de jogos do Brasil. Paz a todos! Namastê! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcelo's Gamer. Terra Online, continuando aqui as aventuras de Meretrix, em mais um vídeo de gameplay comentado com carinho para vocês e sem mais delongas vamos lá. DJ Force em South-West, Jerilyn, Jerilyn está ali, o Unicorn é para lá e o Cybertooth é para lá. Aqui são quests repetitivas que eu peguei, então nem vou até abandonar depois essa quest. Vamos lá, vamos entregar as quests, cavalgando inteira, para vocês conhecerem o mapa aí. Eu estava no local mais sinistro aí, está vendo? Vou até fechar aqui para... Opa! Nossa! Oh, fadinha! Vocês vão me encher o saco, hein? Tá bom, tá bom. Tá bom! Diz que veio para cá. O cara ajudando, é o arqueiro, ó. Os arqueiros estão maneiros. Ai, eu fiz essa War, mas eu queria ter feito a minha arqueira mesmo. Eu quis experimentar melee, depois me arrependi. Queria estar jogando com a Anahic e uma arqueira, mas vou ter que criar ela na semana que vem. Quem quiser jogar comigo aí, é Valley of Titans, PVP. Vai ser o server aí que eu vou jogar. E detalhe, hein, galera. O jogo está sendo um sucesso. Ele já está em beta, com fila. É beta, mas já tem fila para você alugar e jogar. Brincadeira, hein? Deixa eu lá entregar a quest que é da sequência de história do jogo. Que é em vermelho. Normalmente, eu estou terminando esse mapa piqui. Quando você termina o mapa, pelo menos foi lá na ilha inicial. Você faz uma instânciazinha. É bem interessante. Se rolar isso aqui, eu vou gravar para vocês. Vamos ver. Vamos lá. Report em Lambert Town. Tá bom. Lambert Town aqui é a base principal desse mapa aqui. Mas antes, deixa eu entregar aquela quest lá ainda, que está no meu mapa. Espera aí, tinha mais nenhuma aqui para pegar. Olha, mini mapa, não. Eu sou o rei de esquecer quest, de pegar a quest. Sempre assim. Mas, Marcelos, você vai botar mais vídeo de WoW. Vou botar vídeo de Pandaria. E Guild War? Já tem gameplay gravado, que eu vou colocar aí. Ou já devo estar colocando, a não ser que eu vou colocar primeiro no canal. Mas já vai ter vídeos aí. E Tera também, que é esse vídeo que eu estou gravando para vocês. Então, muitas coisas aí no canal Marcelos Gamer. Fiquem ligados aí. Vamos lá. Último argumento. E aí, meu filho? Só isso? Deixa eu abrir aqui. O que ele pediu para eu fazer? Cheio de coisa para eu matar isso aqui. É isso? Hunt Spotwalkers. Tem um cara parado ali. Tem um recurso aqui. Vou... Vamos lá. Esse Spotwalkers é esse cocô andante. Vocês vão entender. Que rola na sua direção, você tem que esquivar. É isso mesmo que eu tenho que matar. Vamos lá. Vamos, cocô andante. Pronto. Dei um stun aqui. Esquivei. Dano em área. Pronto. Trabalho bem feito. Vamos lá. Vamos colher recurso aqui. Atividade. O bagulho é frenético aí, galera. Vamos embora. E eu? Não, você não é de quest. Eu não quero papo contigo. Não vou perder tempo. Quero completar logo as quests para... Ver se no final do mapa tem alguma instânciazinha para eu mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Pronto. 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 E vamos que vamos Mais um, dando sopa aqui Pronto Terminei, terminei O que mais falta? Tá, esses unicórnios não são aqui Até a quest que eu já fiz É uma quest repetitiva que eu vou Aqui, Davin Em Lambert Town, certo E eu acho que eu terminei a quest aqui Vamos entregar De matar os cocoandantes Vambora, vambora Que eu quero terminar esse mapa aqui Pra ver se eu até gravo pra outros vídeos Pra vocês aí, o outro mapa de Tera Pra vocês verem Um design diferente no mapa Como é que esse aqui já tem esse ambiente Que tá diferente daquela ilha Dos outros vídeos Se vocês não viram os outros vídeos de Tera Do meu canal, assistam gente Vocês vão gostar É um jogo muito bom Tá, jogo muito bom mesmo E, ó Eu vou dar a dica aqui No próximo vídeo eu vou dar a dica no início Vocês podem pagar o Tera E jogar sem pagar mensalidade Só comprando Mas como? É porque é o seguinte Eu vou explicar aí A empresa em masse Ela colocou a venda por dinheiro Um crono scroll É um item que você usando dentro do jogo Te dá 30 dias de jogo E aí o que tá O que vai acontecer Alguns jogadores que não tem tempo de farmar dinheiro no jogo Vão comprar esse crono scroll por dinheiro real E vai botar pra vender na H Na casa de leilão do Tera Olha que legal E aí se você quer jogar o Tera Sem pagar mensalidade Você vai farmando durante o mês Aquele Ouro, né? Ouro E aí você no final do mês Compra esse crono scroll Pronto Aí você ganha 30 dias de jogo É só você ir farmando ouro E comprando crono scroll De 30 em 30 dias Ou seja Você joga Tera Sem pagar mensalidade Olha que legal Então foi uma solução Que eles arrumaram Pra galera que tem bastante tempo pra jogar E não quer Pagar mensalidade Mas quer jogar Tera Então vocês podem comprar Tera E usar esse crono scroll Fica a dica aí pra vocês Aí nesse vídeo, tá? Deixa eu ver aqui Unicórnio não Sabertuf não Deixa eu deletar essas quests aqui Que tão me enchendo o saco Eu não vou fazer mais Vamos lá Isso aqui Não Sabertuf Abandonar Unicórnio Abandonar Pronto Beleza Agora eu só tenho que entregar a quest ali Em Lambertal Pô, vou usar o scroll de teleporte aí Pra poder ir pra lá Pra Lambertal Tá aqui, ó Lambertal Tá aqui Vou usar esse scroll aqui Pronto Ou ser teleportado Para a base Lambertal É a base desse mapa Como eu já disse Tá carregando aí Vamos lá Vamos concluir esse mapa E ir para o próximo Aí provavelmente o próximo mapa Deixarei pra esse vídeo Que eu ainda quero ver se vai rolar Alguma instânciazinha Alguma coisa de final de mapa aqui Ou se foi só aquilo que eu joguei ali Vamos ver Ó Tô aqui Vamos lá Esse aqui É o Falar com ele aqui Ok Agora eu tenho que achar Lanton Do A Leste de Lambertal Na plataforma de Pegasus Virou Cavaleiro Cavaleiro do Zodíaco Agora Deixa eu pegar aqui Táticos Pronto Tem algo pra prender Não Deixa eu vender item aqui Qualquer um que Vende item Pera aí Você pode vender seus itens também Não quero Não quero Esse é pior 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 Não Esse aqui não Eu acho que é isso Deixa eu vender aqui Dá ok Legal esse botãozinho aqui Que arruma Os itens na sua bag Automaticamente Isso no Terra é muito bom Vamos lá E onde é que você está agora? Você está Do lado de fora Na plataforma de Pegasus Que é o ponto de voo Pra cá Achei você O que você vai mandar eu fazer? Eu tenho que passar a ponte Na caverna Ou Será que é? Aí a A parada? Vamos lá Vamos atrás agora Então agora aqui Irei começar a upar em outro mapa Mas se bem que tem uma Uma interrogação ali Que é de Chen Vermelho é de Chen Da história do jogo Vamos lá Olha A floresta é um pouquinho diferente Vamos achar aqui Vamos entregar aqui Só pra ver Qual é a da parada For the Federation Fala Capitão Picard Ok É galera É mais ou menos isso Não vai ter nada de Chen Não que eu pensei Deixa eu ver o mapa aqui Aqui eu já não tenho mais quest Mesmo É Comecei a upar no novo mapa mesmo Então isso aí vai ficar Pra outros vídeos Ok Eu vou upar aí E vou gravar Coisas interessantes aí Nos próximos vídeos de Tera Lembrando que você pode comprar Na MMO Cyberforce Games Com um bom desconto Usando o cupom GAMER Cartões lives Microsoft Points Cartões PSN Jogos Keys Game cards E acessórios Tudo com ótimo preço Em um só lugar Então é isso Muito grato por assistir A mais um vídeo Do canal Marcelo os Gamer Sobre o Tera Se esse vídeo lhe entreteve Por favor Copere com o meu trabalho Clicando em gostei Para ajudar a divulgação Não só desse vídeo Mas desse fantástico jogo E se você realmente gostou bastante Por favor Considere Adicionar Aos seus favoritos Que ajuda muito Na divulgação Deste meu trabalho Para eu poder trazer Não só mais vídeos de Tera Mas de tantos outros jogos E séries Como eu trago no meu canal E também compartilhe Nas redes sociais Agradeço a força De todos Agradeço A terem assistido O vídeo Até agora E em breve Mais um novo vídeo Sobre o Tera No canal Marcelo os Gamer Fiquem ligados Ok Então beijundo A todos E I will be back A nossa alegria